Estamos de volta, é hora de viajar. A reportagem que você vai ver a seguir foi feita em Cafelândia, mas quando chegamos lá, ao encontrarmos o produtor, ele quis é testar o nosso meio de transporte e acabou fazendo um belo test drive. A reportagem que você vai ver, muito boa! Pensa num trem bom! Sua avaliação? Ah, nota 10, né? Muito boa, muito boa. Será que um sorriso na orelha? Tem um bom desempenho no meio da lavoura. Depois da performance, é hora de trabalhar. Vamos conhecer uma estação experimental onde todos os insumos são testados antes de serem comercializados aos produtores. Funciona assim, cada variedade de semente, seja ela de milho, soja ou trigo, é semeada em uma parcela do terreno. O que dá certo é recomendado aos associados da Copacol, bem como o manejo ideal para a variedade. É o que explica o engenheiro agrônomo responsável pela estação. A estação, ela vem na ideia de ter uma área de suporte para toda a parte técnica, recuperativa e para os associados. Então, aqui, todos os produtos, novos produtos, produtos que já estão no mercado também, eles são testados para se tentar ter o melhor posicionamento para cada produto, para cada situação. Aqui, na estação, então, tem essa função, principalmente também agora com o projeto 160, de dar suporte a esse aumento de produtividade. O controle de pragas, doenças e plantas daninhas também faz parte dos experimentos. Testando novas tecnologias, desenvolvendo tecnologia aplicada para a região, fazendo um melhor posicionamento dos produtos de acordo com a necessidade local que a gente tem. Então, vários experimentos, é testada essa experimentação, mas é feita a experimentação agrícola aqui. A área onde funciona a estação é nova, foi recém adquirida pela cooperativa. Funcionava em outra fazenda, bem menor que o espaço atual. Aqui também vão acontecer os dias de campo, onde os agricultores podem ver de perto o resultado das pesquisas. Todo ano a gente faz ensaios avaliando cultivares, que isso é muito importante para descobrir a adaptabilidade deles para a nossa região, se são produtivos, se não são, como é que é a característica dele para as doenças de solo que você tem na região. Então, isso é algo que é feito anualmente. Outros ensaios, bastante ensaios na área de fertilidade dos solos também. Então, um projeto de gessagem muito forte, em vista das necessidades de enxofre que a gente vê que tem para a região, que é um elemento que está bastante deficiente na região. Então, aqui foram feitos trabalhos provando que a gessagem é uma técnica que promove melhoria do solo e essa técnica é aplicada pelos produtores e você tem incremento de produtividade. Real mais valorizado e estoques de produtos agrícolas em baixa. Isso interfere diretamente nos produtos, nos preços dos produtos agrícolas. Vou conversar com a analista de mercado, Camilo Motter. Camilo, por que isso interfere e de que forma? Bom, o real valorizado pressiona o preço interno da soja, por exemplo, que é o grande item da nossa exportação, da exportação brasileira. E estoques mais baixos ajudam na formação do preço internacional. Então, nós estamos vivendo agora uma situação um pouco dúbia, sobretudo no caso da soja, em que os preços internacionais bateram nos últimos dias os melhores níveis dos últimos nove a dez meses, de toda essa temporada, vamos dizer assim. Porém, o preço interno não é o melhor. Por quê? Porque a taxa de câmbio, que é outra variável formadora do preço interno, está bastante pressionada. Veja que, se voltarmos a uns 30 dias, a taxa de câmbio tinha batido cerca de 2,40 ou até acima disto. E agora, nos últimos dias, está na casa dos 2,20. Então, nesta composição, a pressão do câmbio está pesando mais do que a alta do preço internacional. Por isso, temos preços mais acomodados nos últimos dias. Preços firmes? Sim, os preços seguem muito firmes, porque os estoques mundiais, sobretudo de soja, e sobretudo nos Estados Unidos, que é o epicentro formador do preço, estão muito baixos. Nós estamos vivendo, em termos de estoque relativo, de dia de consumo, o menor estoque da história da soja norte-americana. Pelo menos a partir dos anos 70 para cá. Então, isto realmente é um elemento forte para manter os preços altos. Porém, há uma certa recomposição dos estoques a nível mundial. Se a gente voltar nos últimos anos, os estoques foram galgando de 50, 55 milhões, para 60, 65 milhões, e agora estamos na casa dos 70, baixos, mas ao redor de 70 milhões. Então, a nível mundial, há uma certa recomposição. Porém, a nível norte-americano, ainda muito baixos os estoques. E a demanda segue muito firme. Então, esse é outro dado importante. Se olharmos a China, está comprando recordes e continua se mantendo no mercado. Então, isso que é muito importante. Em relação ao milho. O milho, nós estamos vivendo uma recomposição de estoques a nível mundial. O Brasil está vivendo uma situação peculiar este ano, porque, nos últimos anos, o Brasil foi grande exportador de milho. Esta temporada, como houve quebra na safra de verão, há uma menor oferta momentânea a nível interno. E as exportações praticamente cessaram, por enquanto. Com a chegada da safrinha a partir de julho, agosto, aí vamos depender da qualidade desta safrinha, o Brasil terá que exportar eventualmente. Então, pode haver alguma pressão sobre os preços. Se tivermos percalços aí na condução da safrinha e se houver uma redução na colheita, possivelmente, a gente vai ficar com estoques apertados aqui dentro e os preços tendem a se manter em alta. Mas, nas condições hoje previstas de 70 a 73 milhões de toneladas de produção, incluindo verão e inverno, o Brasil, ainda assim, teria que exportar da ordem de 15 a 18 milhões para manter os preços em bom patamar. Mas, também vamos depender do preço internacional. Ele está, recentemente, um pouco mais acomodado, porque há uma recomposição de estoques no mundo. A China passou a comprar também, o Brasil, inclusive, fez algum acordo diretamente com a China para exportação de milho. Tudo isso faz com que a gente tenha canais melhores, mais específicos, para colocar eventuais excedentes. Mas, de qualquer maneira, o milho também se visualiza preços melhores do que no ano passado. Veja agora as cotações agrícolas. Em Cascavel, a soja foi cotada em R$ 63,00 a saca de 60 quilos. Em Londrina, o mesmo valor. No Porto de Paranaguá, a saca fechou valendo R$ 69,50. Já o milho encerrou a sexta-feira valendo R$ 23,00 em Cascavel e em Londrina. No Porto de Paranaguá, R$ 29,50. O preço do trigo fechou valendo R$ 42,00 em Cascavel e também em Londrina. Depois do intervalo, não esqueça dos seus compromissos. É preciso fazer a contribuição sindical. Estamos de volta em um minuto. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto